Olá, nerdinhos, fãs de Warzone! Hoje nós vamos falar especificamente de submachine guns. Tem um novo meta aparecendo aí, que é o meta de Rush no Battle Royale Warzone, que é basicamente você contar com uma submetralhadora poderosa e um rifle versátil como o M4A1 pra ruxar os seus oponentes o tempo inteiro. Você dispensa as opções de longo alcance como o Sniper e só vai pra cima dos oponentes Rush, Rush, Rush. Então, agora nós vamos falar um pouquinho das opções de submetralhadora que você vai usar como armas pra deletar os oponentes a super curto alcance, no máximo a médio alcance, beleza? Então nós temos aqui duas opções viáveis, a MP5 e a MP7. Eu marquei ali a ALG como um destaquezinho que a gente vai falar um pouquinho mais dela pra frente, beleza? A MP5 é a melhor submetralhadora do jogo, sem dúvidas. Todos os profissionais da CODLEAGUE utilizam no modo dominação. Então, geralmente ela é utilizada com attachments pra melhorar a velocidade de apontamento da mira, a velocidade de ADS de mira e sem lente, tá? Sem nenhum tipo de lente, de scope, ela vai na mira de ferro mesmo, com silenciadorzinho e com pente estendido. Nós podemos ver aqui que a cadência de tiro das submetralhadoras frequentemente bate 800 e 950 no caso da MP7. Então, essas submetralhadoras vão vomitar as balas, você não vai se preocupar com o recuo da submetralhadora porque você vai dizimar os jogadores a super curto alcance e você não deve errar nenhum tiro estando colado no seu alvo, a não ser que tenha alguma coisa muito errada. As vantagens das submetralhadoras são o tempo de ADS delas é consideravelmente menor do que o tempo dos rifles de assalto. Então, enquanto o inimigo estiver mirando, estiver puxando a mira pra ser um pouco mais preciso em cima de você, você já está atirando nele. Todas as submetralhadoras têm o hipfire, né? A mira sem estar mirado, sem estar puxado, o hipfire delas é bem fechadinho e você pode usar o laser nas submetralhadoras pra deixar o hipfire ainda mais preciso. Isso te dá ainda mais tempo sobre o seu oponente que vai ter que puxar a mira, vai ter aquela aproximação da mira, é um pouco difícil de controlar porque você está colado nele, você está deletando sem mesmo ter que puxar a sua mira. Então, a submetralhadora leva uma boa vantagem sobre os rifles de assalto a super curto alcance. Aqui a gente vê o Time to Kill com 250 de HP, é consideravelmente melhor, vamos pegar aqui como referência, o rifle M4A1, pra 250 de HP, ele leva 0.6 segundos pra matar, enquanto a MP5 está levando 0.525 e a MP7 está levando 0.568. Por que eu estou falando da MP5 e não da MP7? A MP5 tem um pouquinho mais de DPS do que a MP7, mas a MP7 vomita as balas com mais velocidade, com mais cadência, e o recuo dela é completamente negligenciável. Estou falando mais da MP7 porque a MP7 também aparece no jogo como loot branco, e ela é, dentre as armas comuns, uma das melhores escolhas. Então, mantenha a MP7 na sua cabeça, mas se for fazer um loadoutzinho de submachine gun, vá de MP5, é a opção mais sólida do momento. Ela foi nerfada, tinha o headshot ainda mais forte, ela caiu pra 49 aqui o dano do headshot, e o dano das balas no peito e nos membros é mais do que 30. 34 peito e estômago, 30 nos membros, braços e pernas, 30 e 49 na cabeça. Então, mesmo depois do nerf, ainda é uma opção super sólida, como eu disse, os profissionais na Cod League usam muito a MP5. A AUG eu coloquei aqui como menção honrosa com o barril de munição 556. Tem um vídeo especificamente falando da AUG, o editor vai colocar aqui em algum lugar, que diz que a AUG é um monstro, inclusive é a minha arma principal. Mas com um tambor de munição 556, de 30 ou 60 munições, ela tem características parecidas com o rifle de assalto. Então, é uma submachine gun, mas eu deixei aqui cinza a parte em que ela se destaca como submetralhadora, e coloquei em verde a parte em que ela se destaca como fuzil de assalto. Então, a gente não vai falar muito da AUG, mas eu deixei aqui como menção honrosa, porque se você trocar o tipo de munição da AUG, vira um monstro, mas fica mais parecido com um fuzil de assalto do que com uma sub. Em seguida, eu vou entrar no jogo e vou mostrar um loadoutzinho de MP5 pra gente ter uma ideia. Aqui tá um loadout da MP5, eu gosto de brincar com ela no multiplayer, nem tanto no Warzone, não usei muito, não é o meu estilo de jogo, mas se você gosta, vamos lá. Nós vamos usar a submetralhadora assim como usamos no competitivo multiplayer. A curta distância é como se fosse uma shotgun pra gente rasgar o oponente, sem precisar, na maioria das vezes, puxar a mira. Então, nós precisamos contar com a alta cadência de tiro, e é importantíssimo que a gente use um carregador estendido, a gente vai até pra 45 balas na MP5. O supressor tem três tipos de supressão. Nós não precisamos tanto do alcance de dano, porque, repito, nós jogaremos a super curtas distâncias, a velocidade de apontar a mira com o supressor monolítico diminui um tanto. Então, eu prefiro usar o supressor tático, que tem menos penalidade na hora de apontar a mira. Se você quiser tentar o supressor leve, pode tentar também. O problema é que o primeiro damage drop-off da MP5 acontece a 12 metros. Se você usar o supressor leve, ele cai pra baixo de 10 metros. Acaba sendo um alcance muito curto. Talvez não valha a pena. Experimenta aí. Pode ser uma opção, mas eu não gosto. Eu prefiro o supressor tático ou o monolítico, que dá um pouquinho mais de alcance de dano. Com menos puxada de mira, na minha opinião, não vale a pena. Aqui eu tenho o cano FFS. Não tenho todas as opções, mas o cano FFS, ele me ajuda a puxar a mira mais rápido, em detrimento da velocidade dos projéteis. Velocidade dos projéteis é um negócio que atrapalha muito se você estiver atirando a alvos que estão a longo alcance. Mas como o seu alvo está pertinho, não faz o mínimo impacto. Não faz diferença. Então pode tirar, sim, a velocidade dos projéteis em função da velocidade de apontar a mira, que vale muito a pena. Laser de 5 minivatts, precisão do tiro livre e velocidade de corrida para disparo. Como você está ruxando os seus oponentes, frequentemente você vai estar correndo. Frequentemente, inclusive, com corrida tática, com shift-shift. Então essa velocidade de tirar a corrida e puxar a arma vai ser aumentada com o laser de 5 minivatts. E a precisão do tiro livre, o famoso hipfire, te ajuda muito. Laser visível para os inimigos não influencia tanto, porque você vai estar na cola deles. Então se o cara te ver pelo laser ou te... Quando você aponta, o cara está morto. Se o cara te ver pelo laser ou pelo barulho dos tiros, pelo marcador dos tiros, não faz tanta diferença. Então essa aqui é um ataque extremamente precioso para a MP5. Tem uma coronha que aumenta a velocidade de puxada de mira. Eu ainda não desbloqueei, mas eu sei que ela tem. Ela é amplamente usada, vale a pena. Na falta da velocidade de puxar a mira, eu tenho usado o acoplamento empunhador de comando, porque ele não penaliza a velocidade de puxada de mira e dá uma boa estabilização de recuo e estabilização de mira. Por que eu digo que isso aqui não é tão legal quanto a coronha de puxar a mira mais rápido? Ela penaliza a sua velocidade de movimento. Geralmente você quer ruxar o seu alvo, então velocidade de movimento é interessante, mas não penaliza muito. Você pode ver aqui que a mobilidade é penalizada super pouco. Estabilização de recuo e de mira, como eu falei, não é tão importante, porque você vai estar grudado nos caras. O que você quer é vomitar as balas rápido. Então recuo e estabilidade não faz tanta diferença. Você pode balançar bastante que o cara está na sua frente, você não vai errar nenhum tiro. Então esse é um loadout viável de MP5, é o que eu tenho usado no multiplayer. Eu trocaria a empunhadora do comando pela coronha, que puxa a mira mais rápido, caso vocês precisem de uma troca um pouco mais à média distância. Isso aqui resolve a maioria dos problemas, e principalmente, se você estiver colado em um adversário com um rifle de assalto, você tem uma vantagem muito grande. Certamente você vai deitar o cara. É isso aí, deixa nos comentários se você joga de submetralhador, se você gosta dessa classe de armas. No momento a MP5 é a arma mais viável dentre todas as submetralhadoras. Aí uma menção honrosa à AUG, a gente tem um vídeo só falando da AUG. Eu não vou falar da MP7, porque mesmo com todos os attachments, ela não chega perto da MP5. Então seria a minha escolha de submetralhadora. Digam aí o que vocês acharam dessas informações. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe. Um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho